Encosta, mas eu nem sei que tá cantando do jeito que elas gostam Vem mulher então se prepara, vou te fazer uma proposta Vem que você não tem medo de roçar no maçarino Vai descendo, rebolando e sarra na ponta do bico Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK Novinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar Novinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar Não pode ver uma Glock, que ela encosta no AK Encosta, a buceta no AK Não pode ver uma Glock, que ela encosta no AK Não pode ver uma Glock, que ela encosta no AK Novinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar Novinha pode escolher qual da tropa Encosta, a buceta no AK Encoste, a buceta no AK Encoste, a buceta no AK Não pode ver uma Glock, que ela encosta no AK Não pode ver uma Glock, que ela encosta no AK Encoste, a buceta no AK Encoste, a buceta no AK Encoste, a buceta no AK DJ Kaique Senna, o mais brabo de São Paulo É a vida sua, negu Respeito Tchau 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 Se inscreva no canal.